Pau! Pichos, né? E Orlando Magic tem duas vitórias nas últimas cinco partidas. Vai receber em sua casa hoje o Boston Celtics, que já tem nove vitórias seguidas. Tá jogando muita bola, tá voando. Mas hoje aqui o Boston Celtics vai sofrer com alguns desfalques. Jason Taylor é provável e o Robert Williams é questionável. Vamos ficar de olho nesses dois aí. Robert Williams pivou importantíssimo para o Celtics e o Jason Taylor, não preciso nem falar. Marcos Smart e Malcolm Brogdon estão fora da partida de hoje ainda para o Celtics. Então, dois jogadores aí que são importantíssimos para a rotação, um sexto homem deles e um titular, vão fazer muita falta com certeza. Já o Orlando Magic, que está jogando melhor recentemente, desde que foi ficando mais saudável, começou a se recuperar na temporada. Vem hoje, Sancho Moqueque e Jonathan Isaac, dois jogadores que já estão desfalcando a equipe desde o início da temporada. E ainda a RJ Remington é provável. Bom, rapaziada, aqui dois cenários então. Acredito que se o Boston Celtics vier sem Jason Taylor e sem Robert Williams, o time do Magic vai ter chance e consegue ganhar aqui jogando em casa. Mas caso Jason Taylor e Robert Williams entrem em quadra, vitória do Boston Celtics. O Milwaukee Bucks, que está sofrendo recentemente com algumas lesões, vai até Detroit enfrentar a equipe do Pistons, que também está sofrendo com lesões. O Pistons tem uma vitória nas últimas cinco partidas, enquanto o time de Milwaukee tem duas vitórias nas últimas cinco. Mas, rapaziada, aqui são boas notícias para o torcedor do Milwaukee Bucks. E antes, entre Tocumpo e Chris Middleton estão prováveis para a partida de hoje. Esses dois aí já estavam desfalcando a equipe do Bucks há uns dois, três jogos. O Chris Middleton até há mais tempo. Então, parece que vão voltar aqui. Se jogarem hoje, vai dar muito bom para o Milwaukee. Já do lado do Detroit Pistons, Kate Cunningham está fora aí, né, pelo resto da temporada. Marvin Bagley também não vem para a partida de hoje. Isaiah Stewart é outro que desfalca o Pistons. E Kylian Reis é ainda questionável. Um dos jogadores importantes aí para a rotação do Detroit. Um time que já não é tão forte e que, sem esses jogadores, fica mais difícil ainda. Bom, rapaziada, aqui o Bucks voltando com o seu elenco completo, né, e Yannis e o Chris Middleton são prováveis para a partida de hoje. Acredito que vai ter tudo para vencer, mesmo fora de casa. Então, sem enrolação, vitória do Milwaukee. O Atlanta Hawks tem quatro vitórias nas suas últimas cinco partidas. Apesar de ter perdido a última contra o Hornets, vem em bom momento e vai enfrentar hoje o Chicago Bulls, que vem numa sequência de duas vitórias aí. São suas duas vitórias nas últimas cinco partidas. Do lado do Atlanta, a lista de exões tem poucos jogadores ali. Bogdanovic é provável um arremessador importante aí para a equipe do Atlanta, mas que não está jogando tão bem nessa temporada. E o Okongo é questionável também para o Hawks. Um ala pivô que não vai fazer tanta falta aqui. Enquanto isso, o Chicago Bulls tem Goran Dragic como questionável. Jogador aí, veterano, experiente, que atua como sexto homem para a equipe do Chicago e vai fazer falta. E Lowe Zobol também, que está fora desde o início da temporada, né? Difícil de cravar essa partida aqui, rapaziada. O Hawks estava jogando muito bem, mas decepcionou na última contra o Hornets, né? E eu vou aqui olhar o histórico recente. Em dezembro, o Chicago Bulls foi duas vezes lá em Atlanta enfrentar a equipe do Hawks. Ele perdeu uma por muito pouquinho e ganhou a outra. Por isso, hoje aqui, jogando em casa, eu vou dar vantagem para o time de Chicago e espero que eles não decepcionem. Vitória do Bulls! O Minnesota Team Wolves, que está jogando melhor do que eu esperava, sem Carl Anthony Towns, vem aí com três vitórias nas últimas cinco partidas. Vai hoje enfrentar o Houston Rockets. A partida é em Houston. E o Rockets, vocês sabem, né? Só perde, são mais de dez derrotas seguidas. Como eu disse, então, o Minnesota está sem Carl Anthony Towns. Jordan McLefflin também está fora aqui para a equipe do Wolves. Além disso, na lista de razões, Brim Forbes, Rudy Gobert e Taurean Prince são questionáveis para a partida de hoje. Ficar de olho principalmente no Rudy Gobert. Do outro lado, o Rockets tem Kevin Pollard Jr. listado como fora para a partida de hoje. E Jabari Smith é questionável. Ficar de olho ainda no Jabari Smith é um jogador importante, mas, sinceramente, não acho que vai fazer tanta diferença. Sem muita enrolação, quem o Wolves precisa aqui para ganhar é o Anthony Edwards. E ele está saudável para jogar a partida de hoje. Dois dias atrás, esse time do Wolves ganhou do Rockets. A partida foi lá em Minnesota. Hoje, a arena é diferente, mas o resultado vai ser o mesmo. Sem enrolação, vitória do Minnesota. O Charlotte Hornets, que venceu suas duas últimas partidas aí, está tentando se recuperar na temporada. Vai até a Utah enfrentar a equipe do Jazz, que tem três vitórias nas últimas cinco partidas. O Hornets tentando se recuperar, mas tem ainda a lista de lesões. Kelly Huber, que está fora da partida de hoje. E Lamello Ball é questionável. Vamos ter que ficar de olho no Lamello aqui, que, sem ele, o Charlotte não tem chance, na minha opinião. Já o time do Utah Jazz está bem mais saudável. Só tem Kelly Olinic desfalcando o elenco. O resto da equipe está saudável e está pronta para vencer hoje. Como eu disse, rapaziada, o Utah está mais saudável. Joga em casa, tem um recorde positivo. O Charlotte ainda está sofrendo lá com as suas lesões. Então, eu vou dar vantagem aqui para o time de casa. Eu vou de vitória do Utah Jazz. Santo Antônio Spurs vai até Portland enfrentar o Trailblazers. As duas equipes não estão em bom momento. O Spurs tem apenas uma vitória nas últimas cinco partidas, enquanto o Portland tem duas vitórias nas últimas cinco. Mas está numa sequência aí de três derrotas. Inclusive, tomou ontem uma virada de mais de 20 pontos do Los Angeles Lakers. Então, já vem hoje em back-to-back, sem descanso, receber o Spurs. O Spurs vem sem Devin Vassel, que é um rookie importante, que pontua bastante aí para essa equipe de Santo Antônio. Mas o resto do elenco está saudável. Enquanto isso, do lado do Portland, Justice Winslow vai desfalcar aqui nessa noite. Mas é só ele. O resto do elenco está completinho e vem para a partida. Bom, rapaziada, as duas equipes aqui estão saudáveis, mas não estão em bom momento. Eu acredito que o Portland vai ter a vantagem por jogar em casa. Além disso, ontem eles tomaram essa virada de 20 pontos que eu falei, né? Então, hoje eles devem estar com sangue no olho. Não devem estar querendo dar bobeira e perder de novo jogando em casa, na frente dos seus fãs. Não querem dar vexame. Devem estar motivados. Por isso, vitória do Portland. O Memphis Grizzlies vai até Sacramento enfrentar o Kings. As duas equipes estão em bom momento. O Memphis perdeu as duas últimas, mas antes vinha numa sequência de mais de 10 vitórias, né? Então, tropeçou recentemente, mas está num bom momento até. Enquanto isso, o Sacramento Kings tem quatro vitórias nas últimas cinco partidas. Perdeu a última para o Philadelphia também, mas, como eu disse, está num momento legal. A lista de razões está quase vazia. Danny Green é questionável para o lado do Memphis. E o Kings está todo saudável, vem completinho para a partida de hoje, jogando em casa. Nessa temporada, as equipes aqui já se enfrentaram três vezes. Está 2x1 para o Memphis. E cada equipe tem uma vitória fora de casa. Então, o Sacramento ganhou uma lá em Memphis e o Memphis ganhou uma aqui em Sacramento. Partida difícil de cravar, viu, rapaziada? Como eu disse, as duas equipes vêm em bom momento, mas perderam recentemente. Eu, aqui, vou dar vantagem para o time de casa, para o time do Kings, porque o Memphis me decepcionou aí nas últimas partidas, né? Então, para mim aqui hoje, vitória do Sacramento. E por hoje foi só. Deixa o like e se inscreve. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Também tem a opção aí embaixo do Valeu para fazer uma doação para o canal e ajudar eu a continuar os vídeos aqui todos os dias. Eu sou o Gabriel Lissone, eu estou feliz demais que o meu Thunder ganhou ontem e eu fui!